Fala, galera! Aqui sou eu, né? Biólogo, professor de Biologia e Ciências, Alex Sanderson. E hoje eu trago pra vocês, né, gente, a correção do PET 1 2021, Ciências, semana 4 do oitavo ano. Mas antes de começar essa correção, né? Se inscreva aí no canal. Conta com a sua inscrição no oitavo ano. Bora se inscrever no canal, perde o medo aí do botão de inscrição, né? E aperte sem parar. O professor aqui vai fazer correção de PET durante o ano inteiro, hein, gente? PET que vale nota. Eu vou fazer correção de todas as matérias e todas as semanas do oitavo ano. Então ativa o sininho pra você não perder o seu 10 aí em todos os PET, né? Deixe o super like maroto aí no vídeo e compartilhe esse vídeo com todo mundo aí do oitavo ano. Bora lá pra quem nos interessa, né? Correção. Então semana 4, né, de Ciências, Unidade Temática, Terra e Universo, Objetos de Conhecimento, Planeta e Terra. Tema atmosfera. Gente, dá uma lida aí no seu PET, hein? Bora mandar ver nesse PETzinho aí pra poder vocês ficarem aptos a fazer a correção aqui comigo. Já leu? Então vem comigo. Atividade número 1. O ar é composto por diversos gases. Apesar da concentração de CO2 ser pequena, esse gás é essencial pra vida na Terra. Sobre ele é correto afirmar. Então eu escolhi marcar a última, né? O desmatamento contribui pra absorção desse gás na atmosfera, né? Você tá desmatando as plantas, né? Você tá tendo grande, né, absorção desse gás na atmosfera, né? Muita produção de gás carbônico, né? De CO2. Beleza? Eu até fiquei pensando aqui na B, ó, porque diz que os processos de respiração e de fotossíntese fazem parte do ciclo do gás carbônico. É verdade, né? Você respira o oxigênio e elimina o gás carbônico. E a fotossíntese capta o gás carbônico e elimina o oxigênio, né? Mas só que aqui fala pra você falar, ó. Mas aqui ele fala, ó, mantendo sua concentração equilibrada na atmosfera. O que não tá acontecendo hoje em dia, né? Ela não tá equilibrada. Tá tendo uma grande concentração de gás carbônico porque você tá tendo desmatamento, né? E várias outras coisas com a atuação do homem. Por isso que eu escolhi e marquei a alternativa D. A alternativa D é a correta da atividade número 1. A atividade número 2. Nem toda a energia do Sol fica retida na Terra, pois parte é liberada para o espaço e parte é aprisionada no planeta. Sobre esse processo, responda marcando a resposta correta. Então, a resposta correta é a B, né? Os gases de efeito estufa são essenciais pro aprisionamento da parcela do calor da atmosfera, né? Porque o efeito estufa, né, natural, é importantíssimo pra gente ter esse calor, pra gente ter condições de ter vida aqui no nosso planeta, certo? Então, a resposta vai ser a B da atividade 2. Atividade 3. Os aviões comerciais, né, voam a uma altitude de 10 mil metros normalmente. Essa altitude se encontra numa fase entre a troposfera e a estratosfera. Explique por que os aviões comerciais preferem viajar nessa altitude pra ter uma grande economia de combustível, né? Então, esse é o grande objetivo. Então, essa é a resposta da atividade 3. Atividade 4. Sobre a atmosfera, assinarem a alternativa correta. Então, a alternativa correta é a alternativa D, hein, gente? Na troposfera, os gases que predominam são nitrogênio, né? Que a maior composição do ar é de nitrogênio, depois é oxigênio, seguido de gás carbônico e gases nobres, né? Então, a alternativa certa é a alternativa D. Então, é isso, gente. Emacional de correção de PET 1, 2021, né? Oitavo ano, semana 4, hein, gente? De ciência. Se gostou ou não gostou, deixe nos comentários. Qualquer dúvida, também comente, né? Gente, garantiu seu 10 aí no oitavo ano de ciência semana 4? Bora garantir 10 nas outras disciplinas também, né? Nas outras matérias. Olha aí na tela, ó. Playlist com todas as correções do oitavo ano, semana 4, em PET 1, 2021. Não deixe de conferir e garantir seu 10 em outras matérias. Se inscreva aí no canal, hein? Bons estudos!